Detalhes da reta de carga. E aí, moçada, beleza? No vídeo anterior, nós fizemos a reta de carga e agora a gente vai ver alguns detalhes interessantes que são possíveis de tirar conhecendo a reta. Vamos lá! Eu vou considerar duas situações. A primeira, em azul, serão os mesmos valores do vídeo anterior. Eu estou colocando 300 volts na fonte e o resistor de carga é de 15 kΩ. A válvula é a mesma 12AU7. E com isso, nós vamos desenhar a reta de carga novamente. Se você não assistiu o vídeo anterior ou não lembra como a gente tira a reta, é melhor você assistir o vídeo de novo. E o link está aparecendo aí do lado direito. Eu tenho que ter a referência de dois pontos para traçar a reta. O primeiro ponto é o da tensão em 300 volts com a... O resistor não oferece queda de tensão nenhuma. Eu tenho 300 na placa e coloco esse ponto aqui. O segundo ponto é com ela supostamente em completo curto-circuito e toda a resistência se resume na resistência de carga de 15 kΩ. Portanto, 300 volts dividido por 15 mil, lei de Ohm, eu tenho uma corrente de 20 miliamperes circulando por aqui. Esse, portanto, é o segundo ponto. Agora, eu consigo traçar a minha reta. Essa aqui. Com isso, já dá para ver algumas coisas interessantes. Bom, esse valor aqui é impossível nesse ponto. Tensão de grade não pode ser positiva. A gente só usa ele como uma referência para fazer a traçagem dessa linha. Agora, veja só. Se eu puxar linhas para baixo, olha o que acontece. Nesse exato ponto, nesse cruzamento, eu tenho... Quando a grade está em 0 volt, eu vou ter 105 volts na placa. No ponto de passagem por menos 5, eu terei 170 volts. E assim por diante. Portanto, nos pontos de cruzamento, eu terei esses valores de tensão. Esses aqui. Veja só. Eu consigo, nesse momento, saber qual é a excursão total que o sinal de entrada vai poder ter. Basta olhar os cruzamentos que eu tenho nas linhas de tensão de grade. Portanto, eu vou ter uma variação que vai de 0 a menos 20 volts. Então, o meu sinal de entrada pode ter essa variação de 20 volts de pico a pico. Certo? Se a tensão pode variar de 0 até 20, menos 20, eu entro com um sinal de entrada, eu encontro um ponto central e ele pode variar de pico a pico em 20 volts. Essa já é uma informação importante que eu tenho para a minha válvula. Outra coisa que dá para tirar daqui já é a excursão do sinal de saída. Isso eu consigo definir por aqui. Quando a tensão na grade estiver em 0 volts, eu tenho 105. Quando estiver em menos 20, eu tenho 285. E, portanto, se o meu sinal pode variar de 105 a 285, significa que eu tenho uma variação de 180 volts de pico a pico. Se eu extrair só a parte alternada, eu vou ter esse valor de tensão. Ou seja, quando a entrada variar em 20 volts, a saída varia em 180 volts. Isso já me dá mais uma variável interessante. Se eu sei quanto varia na entrada e quanto varia na saída, dá para calcular o ganho agora. Basta dividir a variação de saída pela variação de entrada. Outra coisa que dá para calcular é a potência de saída da válvula, onde potência é tensão vezes corrente, mas, nesse caso, eu tenho que pegar a variação da tensão de saída multiplicado pela variação da corrente de saída. Saída, tá? Estou pegando a potência de placa. Esses valores estão de pico a pico, tanto tensão como corrente. Portanto, eu vou ter que converter isso para eficaz, para multiplicar. A variação de tensão é de 180 volts. Nós já calculamos. A variação de corrente vai ser daqui, de 10 miliamperes no mínimo até 13 miliamperes no máximo. Portanto, 180 volts de pico a pico, na placa, eu tenho 90 volts de pico. E se eu dividir esses 90 de pico pela raiz quadrada de 2, eu tenho 63,64 volts eficazes. Vou fazer a mesma coisa com a variação de corrente na saída. E a variação vai ser de 13 até 1 miliamperes. Portanto, 13 menos 1, eu tenho 12 miliamperes de pico a pico. Fazendo a mesma coisa, eu vou ter o seguinte valor em eficaz. Portanto, 12 miliamperes de pico a pico dá 6 miliamperes de pico, é só dividir por 2, que dá 4,24 miliamperes eficazes. É só dividir pela raiz de 2. A potência, portanto, será de 63,24 vezes 0,00424, que dá 0,268 watts ou 268 miliwatts eficazes. E claro que se você fizer uma simplificação matemática, a gente acaba descobrindo que dá para fazer esse cálculo de uma maneira mais fácil. É só pegar a tensão de pico vezes a corrente de pico e dividir por 8. Agora, se você colocar a reta de carga desse outro exemplo, 350 volts e 35K, eu teria... E o comportamento vai ser bem diferente. Eu vou cortar a linha de menos 25 volts na grade e terei outro comportamento na placa. Com isso, muda também uma variável, que é a distorção. Só que esse assunto vai ficar para o próximo vídeo, senão esse fica comprido demais. Se você está gostando dessa série, eu estou colocando tudo numa playlist para você assistir todos os vídeos, porque um assunto puxa o outro. assistir um exclusivamente vai deixar um buraco aí, você não vai entender como que eu cheguei em alguns valores. Então, a sugestão é assistir desde o número 1. Beleza? Gostou? Põe um joinha aí embaixo. Se não estiver inscrito, se inscreva no canal. Ativa o sininho aí para receber os próximos avisos de vídeo. Um grande abraço e até a próxima!